Uma cidade no sertão sergipano é considerada a capital do quiabo. Estamos falando do município de Canidé do São Francisco. Os lotes familiares produzem cerca de 10 mil toneladas de quiabo por ano. Nesta área irrigada já são mais de 200 tarefas com cultivo ativo de quiabo. Uma média produtiva de 2 a 3 sacos por tarefa. O que também chama a atenção é que em muitos lotes, antes onde era cultivado goiaba ou acerola, agora perdeu-se espaço para o quiabo. Esta é uma outra roça com mais ou menos 3 hectares. O quiabo está pronto para ser colhido. Veja que o fruto nem pode estar muito duro, nem muito mole, nem também num tamanho muito pequeno. E é fácil perceber se ele está no ponto. Geralmente você quebra o bico, pode ser colhido. E tudo isso aqui vai ser consumido ou em Itabaiana ou no mercado consumidor do estado da Bahia. Seu Bento é um daqueles produtores que planta de tudo um pouco. Atualmente ele tem acerola, maracujá, mas aposta no quiabo. Colheu aqui recentemente, né? É. Quantos sacos aqui? O rabadão 200 sacos. Foi bom, hein? Foi bom. E vendeu para onde? Vendeu para Salvador mesmo. Aqui vai todo para Salvador. Não tem, o cabo pega, às vezes assim tem muitos que levam para Itabaiana, né? Mas de Itabaiana puxa para Salvador, não tem para onde. Lá, por causa do caruru vai muito quiabo. Vai, vai. Esse ano foi de quebrar mesmo. Esse ano não teve, não deu preço porque foi demais. Mas agora melhorou o preço. Está melhorando um pouco. Deu um pouquinho, né? Não sobe de uma vez. Eles vão tirar as despesas que tiveram para poder ir subindo uns poucos para o produtor, né? E quando é que você vai replantar quiabo? Aqui? Rapaz, eu já era para ter replantado, mas só que a gente está demorando um pouco para a terra melhorar mais um pouco, né? Porque... Dá um descanso. Dá um descanso na terra. A gente descansa ela um pouco e depois começa de novo. Então vale a pena o quiabo? Vale, vale. É o melhor futuro que tem dentro desses projetos aqui. É o quiabo. Não vai parar nunca? Não. Um pouquinho barato, mais caro, mas o pessoal sempre só é o mais quiabo, que é o que dá mais... Tem a feira mais certa, né? O que ainda anima mais o produtor é a grande procura por revendedores do estado da Bahia. Celso, aqui é quiabo, né? É quiabo. É quiabo e ali é impi. E quantas tarefas aqui? Aqui dá, entre tudo, eu acho que dá umas seis de quiabo. Daqui três meses você está colhendo? Tá. Daqui uns três meses. Você planta sempre o quiabo? Quiabo e a impi e de vez em quando aí você planta o feijão de corda. E a produção de quiabo vai para onde? Salvador. Salvador está baiana, mas o endereço certo é Salvador. Vende tudo? Vende. Mas tem que ter a irrigação, né? Tem que ter a irrigação. E sem água? Sem água não dá, né? Quantas vezes é molhada a roça? Umas três a quatro vezes por semana. Quando chove não precisa? Não, quando chove aí não precisa irrigar, não. E a terra está boa? Está boa. Está boa de plantar. A expectativa de uma colher está boa? Está, com certeza, né? Por tarefa, quantos sacos? Rapaz, ontem a gente tirou oito. Mas às vezes dá quinze e a semana passada nós tiramos dezoito. E aí E aí E aí E aí E aí